Começa agora o programa Mainardi, prefeito de verdade. Na hora de escolher o que vai para a panela, é preciso separar o que é ruim do que é bom. Numa eleição, é a mesma coisa. É assim que prepara uma cidade com sabor de verdade e de mudança. Presta atenção! Para escolher um prefeito, é preciso comparar os candidatos, mas também as suas obras. E quando se fala em obras, o legado de Mainardi inclui realizações inéditas que mudaram Bagé para sempre. Olha aí, tudo isso foi ele que fez. Mainardi mudou a vida das pessoas de Bagé. Mainardi é o prefeito de verdade e também da mudança. O melhor prefeito para Bagé até hoje, de todos que já passaram na gestão, sem dúvida nenhuma, foi o Mainardi. E nunca encontrei um prefeito com tanta sensibilidade para com a cultura como o Luiz Mainardi. Além da credibilidade, da eficiência que a gente quer, transparência, além disso que eu falo, o Mainardi eu tenho certeza que ele vai governar para o povo de Bagé. É só falar em matéria de educação e dizer que ninguém na história política remota ou recente de Bagé fez tanto, com tanta criatividade, como fez o Mainardi. Vamos votar em alguém que tenha compromisso, que tenha ética. 15 de novembro é 13, é Mainardi o prefeito que nós precisamos. Agora é 13! Ao definir o teu voto, pensa nas coisas que são de verdade. Deixa a mentira do lado de quem já foi condenado por usar a máquina pública numa eleição. E está fazendo isso de novo. Só há duas coisas que podem deter essa sede de poder. A justiça e o teu voto. A justiça girar no tempo dela. O teu voto é agora. Diz o que tu queres para Bagé. Vota pela verdade. Mainardi é um orgulho para a nossa cidade. Eu vou votar nele.